Uma dupla de assaltantes foi presa ontem à noite depois de roubar uma drogaria na zona leste de Manaus. Os bandidos se passaram por clientes. Cinco pessoas foram feitas reféns pelos assaltantes. O crime foi por volta das oito e meia da noite nesta drogaria, na Alameda Cosme Ferreira, no Zumbi. Ele estava sentado aqui com a mãe dele, o proprietário, e quando chegou dois rapazes aí, ele mandou que a mãe dele saísse, né? Ele estava se irmando dos dois, aí que ele foi olhar e ele viu a moto do cara lá do lado já, aí ele já ficou todo ansioso, né? Aí ele ficou olhando lá pra dentro, olhando, aí quando ele viu uma menção do cara lá, ele falou pro cara que se o cara fosse assaltar, que ele ia morrer. A dupla se passou por clientes e anunciou o assalto. Dentro da drogaria, estavam três pessoas da mesma família. Segundo a polícia ainda, um dos assaltantes chegou a pedir recomendações de remédios para um dos funcionários, quando o comparsa tirou uma arma caseira da bolsa e mandou todo mundo ficar no chão. Uma viatura passou pelo local e percebeu a ação dos criminosos. Foram 30 minutos de negociação até as pessoas serem liberadas. Esta comerciante trabalha ao lado da drogaria há dois anos. E reclama da falta de segurança. A gente trabalha aqui com medo, né? Porque a gente, de repente, vem um cliente e a gente não sabe se é cliente, se é ladrão, né? A gente trabalha aqui só mesmo com medo, né? Porque só Deus pode nos livrar. Já o proprietário desta loja disse que foi assaltado quatro vezes. A gente trabalha aqui com insegurança, né? Todo tempo com medo. Nós temos que ficar todo tempo com cautela aqui, vigiando o local, porque é perigoso. É Ioneia Arruda e Daniel Lima foram presos e encaminhados ao nono distrito integrado de polícia. O prefeito de Novo Aripuanã foi cassado e os pouco mais de 12 mil eleitores do município voltam às urnas no próximo ano. O TRE encontrou problemas na prestação de contas dele. Aminadab Santana deixou o cargo depois que o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura. Ele foi condenado por não apresentar documentos que comprovam a execução de serviços contratados pela Prefeitura na gestão anterior. O processo já transitou julgado. Foi publicado no Diário Oficial somente a ata da decisão, mas o acordo em si deve ser publicado no decorrer da próxima semana. Com o afastamento, quem deve assumir o cargo é o presidente da Câmara dos Vereadores de Novo Aripuanã. Depois disso, uma eleição deve decidir quem assume a Prefeitura. A nova eleição já está prevista para o dia 4 de fevereiro do ano que vem. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, os gastos por lá devem chegar até 100 mil reais. Esse orçamento já faz parte do orçamento de 2018. Vamos ter um contingenciamento forte de recursos em 2018, mas a expectativa é que não tenhamos gasto com hora extra, gastemos o mínimo com transporte de urna, com deslocamento de servidores. Já em Caapiranga, município distante 130 quilômetros de Manaus, o prefeito e o vice-prefeito foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. O motivo foi a candidatura do atual prefeito Antônio Lima, mesmo depois de ter perdido os direitos políticos por quatro anos em uma ação por improbidade administrativa. O vice Moisés Filho assumiu o cargo interinamente, mas segundo o relator do processo no TRE, o registro deles é de chapa única e indivisível. Por isso, os dois vão ser afastados. Mas ainda cabe ao Tribunal Superior Eleitoral julgar o caso. Começou a valer hoje um novo aumento na tarifa de energia. Ele vai refletir no preço de alguns produtos e deve afetar nas contratações para o fim de ano. Assim como muita gente, seu Oswaldo ficou insatisfeito com o aumento do valor da energia. Mas não tem o que fazer, o jeito é aceitar. Só se deixar de parar de usar energia, né? Porque eu acho que melhora entre isso mesmo, é meio difícil, né? Não tem como não usar energia, né? Não tem, né? O reajuste é de 12,67% e começa a valer a partir de hoje. Mas além de afetar o bolso da população, o aumento na conta de energia pode prejudicar o comércio no fim deste ano, principalmente em relação às novas contratações, porque os lojistas vão precisar cortar gastos e isso reflete na mão de obra. O consumidor vai ficar, vai tirar do seu poder aquisitivo, como também vai acabar comprando mais caro o produto, porque os aumentos que vão ter desde a fábrica e desde as lojas vão ter que ser repassados. Não tem jeito. E quem vai pagar a conta é o consumidor e é o trabalhador. Nesta loja de roupas no centro de Manaus, eles pretendiam contratar cerca de 12 funcionários, mas agora isso pode mudar. Hoje em dia você não tem um movimento grande, então você não pode contratar bastante funcionário, porque como que você vai pagar? Se o custo da loja é mais alto do que a gente está ganhando hoje em dia. Então é muito caro, eu acho que a energia é um absurdo. Aqui eles pagam mais de 2 mil reais de energia por mês. E olha, a economia já começou. Nós temos 4 ar-condicionados, nós só funcionamos 2. Os computadores da loja estão todos desligados. O escritório também está desligado, porque se você não acionar... O reajuste também afeta as indústrias. O aumento vai ser de 25,17%. A seguir, 500 mil pessoas devem passar pelos cemitérios de Manaus neste dia de finados. Nós voltamos já. Até a próxima.